Tata Werneck se mostra revoltada ao falar sobre suposta separação de Rafael Witt. Na tarde desta quinta-feira, Tata Werneck mostrou-se revoltada ao ter que negar novamente os rumores que tenha se separado de seu marido, o ator Rafa Witt. Em seu perfil no Twitter, a apresentadora pediu para que as pessoas lhe deixem se usarem em paz. Galera maluca da internet, se eu me separar eu vou falar. Vocês não me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder as coisas. Minha gravidez vazou com meia hora de fecundação. Parem com essa energia recalcada. Me deixem se usarem em paz, escreveu Tata. O rumor sobre a separação surgiu nas redes sociais após alguns internautas apontarem que Rafa Witt estaria tendo um caso com a atriz Larissa Manoela, sua colega de trabalho na novela, além da ilusão da Globo. Tata também postou uma resposta ao perfil erlambasto sobre o assunto dos boatos da separação. Para c****** a galera. Não guardei minha virgindade até hoje pra vocês virem me difamar. Em seu Instagram, Rafael Witt também negou os boatos. Em seus stories, o ator se limitou a postar uma foto com Tata e a filha do casal aproveitando o dia ensolarado. Bom dia, disse ele. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Deixe seu comentário e dê a sua opinião, ela é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo e tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau.